E aí, tudo bem com vocês? Então tá, hoje iremos visitar a grande arena que fica em Piedetá, Magé, Rio de Janeiro, Terra Brasil. Vamos visitar onde será a festa de 458 anos de Magé. É isso aí. Vamos ver o espaço, como é que é. Vamos ver as dependências, as estruturas. Vou mostrar pra vocês tudo. Acompanhar passo a passo aí com a gente. Como sempre, né? Eu sempre, sempre filme na pá da tarde. Isso aqui é a famosa Rua Brasil. Vamos ir caminhando em direção à arena onde será comemorado o aniversário de Magé. É mais uma grande festa. Vamos... Eu iniciei a gravação lá na Rua Guarani. E vamos agora em direção à Rua Rodoviária, até chegar lá na arena. Vamos ver como é que tá lá já as preparações, e dar já os andamentos, os preparativos, a comemoração de Magé. Vamos ver como é que tem um pouco meu no grado. Mas... Vamos tentar mostrar pra vocês. um trânsito muito pesado... Um trânsito muito pesado... Um trânsito muito pesado... Aqui já é... É a praça, né? Praça 7 de setembro. Pra você se localizar melhor, você... Quem vier de outros bairros, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui a praça 7 de setembro. Logo à frente... Você vai avistar a rodoviária. Quem quiser a pé, que é um pouquinho distante. Mas... A galera aí, quem quiser... A galera aí se divertindo... Pode ir de boa... E a praça 7 de setembro. Bom... Voltando aqui novamente... Do nosso circuito. Do lado de carro tá pra 7 de setembro. Logo à frente aí, você vai... Logo avistar a rodoviária. Quem vier... De outros bairros... Talvez... Vai ter... Vai ter algum terminal... Eu não posso... Posso até... Depois verificar, mas... Eu acho que geralmente... Pelo menos no ano passado... Eles colocaram... Um... Um... Terminal... Próximo lá... Da... Do local onde faz a arena, né? Arena de festa. Eles colocaram um terminal lá. Mas aqui é a rodoviária de... Se caso não tiver algum terminal lá, aqui vai, você vai descer, ou vai ter vã, alguma coisa parecida, para você se deslocar até esse local, você vai perceber que não é muito perto, na verdade, esse local fica lá em Bongaba, né, em Bongaba, não fica aqui. É, mais uma vez, e aí, tudo bem com vocês? Então, Jorginho, tu tá onde? Eu tô em Iabeta, Magé, Rio de Janeiro. Brasil, terra. Gente, mais uma vez, já vou falar de novo, tô sempre, tudo bem que eu passo por aqui, eu falo, né, mas tem pessoas que não vê, né, os outros vídeos, aí, ah, não entende, vou falar aqui agora, não sabe, né, vamos dizer assim. Cidade de cá, ó, tá vendo aqui, isso aqui é uma linha férrea, você sabia que é a primeira linha férrea do Brasil? Olha ela aí, é, tem lá de Moá, da Guia de Copabaíba, quase que não sai, o nome complicado, né, guia de lá, galera, guia de lá, tá vendo, em direção à Guia Omirim, que é a raiz a serra, né, que subia a serra ali em Petrópolis, tem vídeo aí no canal, tá, se quiser dar uma zapeada aí, dá uma olhadinha, e é, vou detendo, vamos fazer o seguinte, vou colocar aí nos cartos finais, deixa eu ir mais esse barro, pra vocês verem, falando sobre essa linha férrea, tá, mas hoje é, hoje a pauta hoje é, onde será a festa de Magéria? Onde será a festa, que local é esse? Olha que o ano passado foi bombado, hein, teve Luan Santana, entre outros famosos aí, tá. Bom, aqui eu tô, o meu sentido é ir pra pegar Rio Magéria, Rio Teresópolis, né, se eu subir, passar pra lá de cá, eu vou para o Rio de Janeiro, hoje o tempo tá bem friozinho, tá bem geladinho, geladinho, o clima tá legal, tá legal, vamos ver se eles, lá, pelo menos eu passei lá ontem, e tinha desviado o trânsito, né, pra, não deixou a gente passar pela principal, que é essa aqui no caso, vamos ver se eu, tomara que esteja, que eu consiga ter acesso lá, sem nenhum problema, né, porque como eles estão se preparando, é, eles não deixam a gente, entrar, né. O carro já levou uma seta ali, ó, já desviou o trânsito pra, pelo lado pior que você possa imaginar, puxa vida, né, mas, tudo pelo canal, como, eu tava, eu tava já, empolga muita poeira, eu dei mole, eu podia vir lá pela, empiadagem, né, mas eu quis começar aqui pelo centro, e justamente hoje me jogaram água, deixa vir aqui, vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, eu vou tentar entrar aqui, pra mostrar você pelo outro ângulo, pelo outro ângulo, o outro ângulo, pelo outro ângulo, pelo outro ângulo, pelo outro ângulo, pelo outro ângulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquela parte lá, eles estão recapinhando ali a pista, vou fazer o seguinte, vou passar aqui, Muita poeira Vai passar aqui por trás Vai se livrar um pouco da sua poeira Pra mim não pegar essa poeira Por causa da câmera E a câmera é um pouco mais sensível A outra câmera é prova d'água Aí ela é toda brindada Essa aqui não é brindada Ela tem umas articulações Que é o bimbo E eu tenho medo de entrar poeira Nessas articulações E acabar me dando prejuízo E ontem eu passei aqui Pra Imager E o pessoal jogaram uma aguazinha E não estava subindo tanta poeira Poxa É, a intenção é boa Mas infelizmente Eu vendo que eu vou ter dificuldade Vou subir aqui Essa subidinha aqui Vamos ver se eu Consiga mostrar Se não eu vou ter que dar a volta Lá no pedágio Não Ih, rapaz Aqui é com precário Tudo por causa de não pegar uma poeira Ah, gente Ah, gente Acho que não vai ter não Pode tentar Não custa nada Aqui é o Eu não gosto de entrar assim Em um local Assim que eu não Com câmera Porque às vezes A gente depara Com alguma situação Que a gente fica um pouco Meio Um pouco Meio Vulnerável Vou tentar pegar ali Olha a ideia Eu estou fazendo Só para não pegar uma poeira Vou pegar subindo aqui E ver se eu consigo sair lá atrás Apesar que também Que é rumo de estrada De terra Mas Pelo menos Eu não vou ter o desprazer De pegar poeira Pegar menos poeira Engraçado Nunca passei por aqui Olha que Onde muito Muito acidentado Caramba Uma parte Bem isolada Não é Impressionante Eu não estou nem mais Em pie de etapa Sixo Raio De sol Caramba Gente Está me enfiando Vou sair aqui Gente Botaram um pó de brito aqui Os relaxos Um raspa de asfalto E como sempre Na frente É os dog Então dog Ali já Não sei qual é do dog Mas Vamos lá Eita Eita dog Cara Acabando Eu 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 ia Fazer uma Aqui Acho que eu vou sair Lá dentro da arena Porque Até a empresa Aqui Aqui passou máquina Recentemente Lá dentro Eu vou sair Aqui Vamos ver Olha aí Aqui Está vendo Aqui Isso aqui Isso aqui É o famoso Lichão O famoso Lichão De Bongaba Essa montanha Todinha Que você está vendo Aí galera Aqui Isso é lixo Lixo sobre lixo Você está vendo Uma chaminese Ali Tipo uma chaminese Ali é Para sair os gases Tá A impressão Que é uma montanha Natural Mas não é Essa aqui Na verdade Era cinto do plano Tá Então Eles vão fazendo Pilha sobre pilha De lixo Ah Saiu Bongaba Olha aí Está vendo Devagarinho A gente vai Devagarinho A gente vai Vai Conhecendo A gente nunca Sabe tudo Né Assim que aprendemos Olha aí Está vendo Isso aí Valeu a pena É o risco Vou mostrar Para vocês Aqui Apesar Que não está No contexto Não Mas como Eu estou Pertinho Aqui Vou mostrar Para vocês Um pouquinho Um pouquinho De magia Olha só Isso aqui É o É É Bongaba Né Onde é Um cemitério E tem uma igreja Centenária Centenária Tá Não está No roteiro Mas vou entrar Aqui Só para mostrar Para vocês Deixa eu dar Uma cenarada Esse caminhão Já vai querer passar Aqui Agora Vai levantar Poeira Não foi A poeira Para mim Não é O legal Não é O certo Vou parar Aqui Para mostrar Para vocês Verem Opa Tudo bom Meu amado A verdade É lá Não é Aqui Olha lá Está bem parando É lá Vou parar De frente Aqui A prata Para vocês Verem A prata É aí Que igreja Nossa Senhora Da Piedade Em Homberim Nossa Senhora Da Piedade Então Vou mostrar Para vocês Verem Uma igreja Centenária Para vocês Verem Aqui É o cemitério Logo ao fundo Está o lição Olha aqui Quase que eu tropeço Olha aqui Está vendo Uma igreja Centenária Eu acho Que tinha Mais coisa Para cá Porque Tem esse vão Aqui Não sei Se Se tinha Mais alguma coisa Para cá Uma igreja Centenária Vamos Voltar Para o nosso Caminho Novamente Esse aqui É o visual É o patrão Visual E vamos Voltar Para o nosso Caminho Novamente É Geralmente Aqui Está vendo E aqui Pela E aqui Aqui em cima Deveria ter Uma torre Aqui em cima Aqui Está vendo E as Desabou E só ficou Aquela parte De trás Vamos voltar Vamos voltar Para a arena Isso aqui É só Um Bônus Um Bônus Vamos voltar Gente Deixa eu fazer Um comentário Espero que As pessoas Não Triste Nem Mesmo Se ofenda Nem Mesmo Critique O meu Pequeno Comentário Que eu vou fazer Eu não Não tenho Nada Contra Nada Contra A Uma Cidade Fazer uma festividade Eu estou Totalmente A favor Vou entrar Aqui Não vou 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 A Sai Também Mas Deixa eu Pega Aqui A principal Aqui A 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 Só Que Eu acho Que A proporção Investida Nesse Tipo De Evento É Uma Proporção Eu acho Que É Muito Dinheiro Investido Não Que o Povo Não Mereça Tá Pela Boa Deu Gente Meu nome Interprete Errado Gente Eu estou Aqui Na Principal Na Verdade O Caminho O Caminho Que Eu estava Tentando Fazer Esse Caminho Aqui Esse Caminho Aqui Aqui Tá Aqui Eu venho Lá Lá Da Parque Maidá E Do Lá De Cá Eu falei Para Vocês Lá Para Cá Você Vem De Magé E De Lá Você Vem Do Rio Tá E E Essa Via Aqui Lá Embaixo Onde Eu Fiz Essa Manobra Aqui Para Não Pegar Poeira Então Vamos Pegar Poeira Agora Essa Pia De Car Lá Embaixo Está Interditado 458 Anos É Isso Aí Mas Já Completando 458 Anos Já Até Esqueci De Falar Isso No Começo Do Líder Agora Que Eu Vi A Plata Aqui Olha Na Coeira Olha Que Eu Via Via Aqui A Plata Para Poder Informar Melhor Vou Dar Um Balãozinho Para De Car Para Me Mostrar Aqui Essa Parte Para Vocês Verem Bom Pessoal De Lá Nós Estamos Vindo De Piedetá Beleza É O caminho Que Eu Estava Tentando Fazer Mas Eles Estão Vindo Pela Parte De Baixo E A Parte De Baixo Não É Pavimentada E Do Lá De Cá É Exatamente Nós Estão Vindo De Mageca De Lá Ou De Lá De Cá Que É Rio De Janeiro Então Vamos Dar Um Pequeno Passeio Pela Frente Da Entrada Onde Será O Evento Tomar Cuidado Que Não Está Com Trânsito Parabéns Magé Deixa eu Abaixar Um Pouquinho Aqui Abaixar Um Pouquinho Aqui Está Vendo Você Tem Tem Uma Plaga Com 458 Anos Então Vamos Dar Uma Caminhada Por Aqui Aqui Vai Ser Entrada Principal Aqui Vai Vai Ficar O Fovão E Vamos Andar Por Aqui Aqui Deve Se Penso Eu Estacionamento De Alguma Coisa Porque Pelo menos Só A Par De Caca Está Toda Cercada Vamos Ficar Devagarinho Lembrando Que A gente Passou Lá Por Trás Lá Por Trás Que Foi Nosso Acesso Aqui Resolveram Até Então Esse Tipo De Evento Era Feito Lá Na Lá No Centro De No Centro De Magé Lá No Centro Era Feito Esse Evento Agora Resolveram Trazer Aqui Para O Município De Piebetá Na Verdade Piebetá É Vamos Dizer Assim É O O Ponte Aqui Fizeram Mais Umas Tendas Eu Não Sei O Que É Uma Dada Aqui Dentro Se Vai Ser Algum Tipo De Área Reservada Para Algum Algum Imprensa Alguma Coisa Apoio Deixa eu Dar uma Olhadinha Dos ledros Aqui Dentro Nossa Que Olha Que Dentro É Que Deve Ser Parte De Apoio É Calma As Tendas Tentar Pegar Alguma Informação Sonalização Iluminação Telão Painel De led Aqui Deve Ser Mais Um Outro Espaço Não sei se É Uma Ára VIP Que É Outro Palco Aqui Montado Palco Aqui Montado Pelo Dejeito Alguma Coisa Montada Aqui 180 Graus 5 360 Vamos Verem Devagarinho Para Vocês Verem E A gente Vamos Para Lá Aqui Vai Ser Um Espaço Estranho Birb Que Peguei Informação Com O Pessoal Que Estava Montando Poxa Olha que lindo Lá Embaixo Lá Não Dá Para Ver Uma Revoada De Garças Muito Bonito Não Dá Para Ver Não Dá Não Dá Para Ver Não Nós Estamos Fazendo Uma Revoada De Garças Lá No Fundo Lá Na Edição Eu Consigo Colocar Mas Não Dá Para Ver O Fundo Já Está Branco E O Revoado São Branco Também Não Dá Paralímpico Lége Vamos Olhar Ao Contrado De lá Que Nós Viemos E Vamos Voltar Para A gente Ver Conhecer O Espaço Vamos Tentar Tem Cuidado Tomara Que Tenha Onde Eu Conheça Para Não Ter Nenhum Tipo De Resistência Olha Só Botaram Aqui Uma Tenda Uma Tenda Uma Tenda Bem Alta Muito Bonito Muito Cheio Muito Bonito Muito Bonito Aqui montaram um painhal, um painhal com os turísticos no Rio, do Rio de Magé, do Rio, não fugiu da minha regra muito não, e do outro lado montaram mais um painhal com o painhal. Tudo bom, tudo bom, deixa eu virar um pouquinho aqui que estou com a câmera, estou com a camerazinha aqui, tudo bem graças a Deus, estamos juntos, mostrando o espaço que será, valeu guerreiro, estamos juntos. Olha aqui, outro painhalzão, encontrei com um amigão meu que o João, parceiro, parceirão, esse aqui é amigo da antiga, né João? Amigo da antiga, né? Amigo da antiga, estamos juntos aí, tem um painhalzão aqui, olha aí. Aqui serão umas, penso eu, deve ser tenda de alimentação, tá lindo, tem patatinhas, é, com alimentação. Lá o fundo tem lá uma, estou montando mais estruturas. Vou entrar aqui embaixo. Gente, eu não sei como que está o áudio aí, que hoje não trouxe o gravador, se o áudio não estiver muito legal. Caraca, lá em cima do lixão, não tem alguém, lá em cima de braço cruzado, cara. Caraca, lá em cima, não dá para ver não, que a câmera angular não vai deixar para você permitir ver. Mas tem alguém lá em cima, lá de braço cruzado. Aqui, olha, tem um local de banheiro, é, mais funcionário montando mais umas cinturas. Vamos girando devagarinho. Vamos em direção agora, lá o palco principal. O palco principal. Montando aqui mais uma estruturazinha aqui, de alimentação. Ao fundo também tem mais de banheiro. Deixa eu ver um pouquinho. Gente, olha o, olha o, olha o, olha o porro do sol. Ao fundo. A imagem bonita, né, cara? Que lindo, né? Posto médico. Eu vou, eu vou, eu vou dando uma, uma virada de leve. Para a gente ir mostrando o ambiente num todo, né? Que aí fica mais fácil. A pessoa ter mais noção. Do lado de cá tem mais de banheiro. Tem ali mais ali um posto médico. Vamos virar um pouquinho. Acesso de servidor. Tem ali também um painel, um painel, onde é o som, o som. Gente, é, vou fazer um pouco de silêncio, porque ele está tocando música. E o YouTube não é meio alérgico, né? Quando é que você põe, tem música ao fundo e dá um, dá o famoso direitos autorais, tá? Se der para mim falar, eu falo. Se não der, aí eu vou botar um fundo musical. Para mim poder, poder falar. Para não poder dar estreca no canal, aí, nos autorais. Tá vendo? Umas tendas. Posto médico, saí de emergência. Posto médico, saí de emergência. Eu mostro devagarinho. Uma estenda. Vou dar devagarinho. Tem o pessoal de som. Aí é um painelzão de LED, cara. Estava fazendo a dúvida. Descerador. Mais alimentação. E aqui estamos diante, aonde tudo irá acontecer. Que é o palco principal. Parabéns, Magé. Dois quilôs. É muito, muito esquentador, né? O tamanho do palco, muito grande. Você vê que, lá em cima, lá, tem pessoas montando. Dois painelzões de LED, gigantístico. O que tem aqui dentro? Vamos entrar aqui dentro? Para a gente ver o que tem aqui dentro. É uma coisa aqui bem feita. Até vem uns verdes ali, mas... Parece um espaço... Com plantas. Mas está todo fechado. A gente está entrando. Vamos ver, ó. Mais uma coisa aqui, ó. Mais uma coisa aqui. Tá bom. Está fechado ali. Tem alguma coisa. Tem planta ali em cima. Plantas? Eu não sei o que é. É. Primeiro a gente entra. Se der algum veau, a gente volta. Eu não sei o que é, mas... Alguma coisa muito show de bola aqui, sim. Ah, deve ser camarim aqui. Alguma coisa. Interessante. Visual muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito top. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Aqui atrás tem mais alguma coisa ainda. Aqui deve ser a parte de camarim. Eu não sei porque está fechado. Tem uma placa ali invertida. San Diego, banheiro de luxo. Banheiro de luxo. Aqui deve ser o banheiro para os... Para os participantes aqui. Aqui eu creio que deve ser estacionamento. Tem uma placa aqui. Acesso a autoridades e convidados. Deixa eu virar aqui. É isso mesmo. Acesso. Ali fica uma... Uma área VIP ali para... As autoridades ali... Como estão montando o palco, eu queria subir lá em cima para ver, né? Mas como eles estão montando, eu não vou ter como... Eles não vão permitir eu entrar lá. Mas vamos tentar mostrar o máximo possível. Está vendo? Estão... Olha lá. Ervendo... Um carro... Estão ervendo um carro... Um caminhão... Um caçamba, né? Deixa eu pegar aqui na frente aqui. Olha só o... Como é que fica o... Olha o espaço. O lado de cá vai ser a parte onde ficará o cabine de som. Ali é uma outra área VIP. Deve ser, né? Porque... Gente, são vários... Eu percebo que são vários lugares que vai acontecer coisas... Coisas distintas. Aqui, está vendo? Tem outra coisa montada aqui, ó. Com outra estrutura. Não sei se vai acontecer alguma coisa paralelo, junto com... Com... Com outras atrações, né? Eita, ligou um trem ali, ó. Olha, ali é um outro palco montado. Muito bonito. Muito bonito. Está contendo uma placa, não tem nada ali, assim, né? Eu volto aqui, ó. Estão montando uma coisa ali, ó. A gente vai entrando, né, cara? Se eles mandarem chegar o carro, a gente volta. Tem jeito. Estão montando uma coisa ali, ó. Alguma coisa montando. Tem outra estrutura. Ó, tá vendo? Alguma coisa... O barril do gato... Ah, deu só o som. Som. Tá vendo? Saindo de emergência. Vamos... Voltar lá para... A outra área. Esse chiado aí é o chiado do chão. Tem mais alguma coisa embaixo aqui, ó. Deve ser... Deve ser... Camariz. 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 Olha lá. Vamos voltar de novo. Vou lá para... Vamos voltar para... Outros lugares. Bom, gente, é... Aqui tem um post médico. Post médico vai sair aqui. Sai de emergência. Bom, gente. Vou mostrar onde será o palco principal. Lá eles vão colocar lá, ó. Lá em cima lá os 458 homens. Estão lá... Montando lá no palco principal. Basta em nós. Se você gosta de conteúdo, se amarra, de ver nossos vídeos, comente. Compartilhe. Deixe teu like. Isso aí. Mais um vídeo mostrando para vocês. Vou parar aqui de sutiletreiro. Mas é 58 anos. Vamos lá. 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 Obrigado.